O Renato, como é que o Alana vê esses últimos 10 anos? Esses 10 anos são de muito trabalho, muito debate público e de muitos avanços. Acho que não tem um veículo de imprensa que não tenha abordado esse tema nos últimos 10 anos. Vamos ouvir a Laís. O projeto Criança e Consumo, no qual eu represento e trabalho também há uma década, tem pautado esse tema e isso tem sido um grande avanço e uma conquista. O tema da regulação da publicidade tem entrado na agenda social do país. Em 4 de abril de 2014, o Conanda, de forma unânime, aprovou essa resolução que define o que é a abusividade da comunicação mercadológica direcionada à criança. O que mudou de lá para cá? Muita coisa, especialmente o amadurecimento da discussão no Brasil inteiro. Ano passado nós tivemos esse tema da publicidade infantil da resolução no tema do Enem, ou seja, mais de 9 milhões de pessoas pensaram criticamente sobre isso no mesmo dia. É uma polêmica que não se esgota facilmente. A proibição da propaganda infantil defende as crianças ou ofende os adultos? A principal pergunta por detrás de toda essa discussão é essa. É justo, é ético se dirigir diretamente a um indivíduo que não consegue entender essa mensagem para vender um produto ou serviço? Ver essa discussão chegando em professores, em alunos, na sociedade, na mídia, eu acho que é o ponto mais importante do Criança e Consumo. O projeto Criança e Consumo, ele me apresentou um mundo novo, que eu não conhecia. No Brasil ninguém falava sobre isso. A criança sempre esteve presente na minha vida. A pessoa na Alana que de repente ela ganhou um fundo acadêmico, assim, ela se tornou algo muito mais sério, muito mais complexo e muito mais real também na minha vida. E aí eu chego no projeto Criança e Consumo e vejo, assim, um monte de gente unida para defender os direitos da criança. Me fez ver que o direito pode ser, assim, transformador. De saber que está todo mundo engajado pelo mesmo motivo. Você saber que o seu trabalho tem porquês e que esse porquê pode envolver muita gente em volta. De um ano e meio que eu trabalhei no Criança e Consumo, eu vi uma grande diferença ao meu redor, na faculdade, as pessoas que eu conversava sobre a consciência dela sobre publicidade infantil. Isso em um ano e meio. Em dez anos, acho que a Alana pegou um assunto que quase ninguém falava e tornou debate público. Dez anos depois, a gente conseguiu chegar num tribunal tão alto para falar sobre publicidade infantil. E o que eu vou levar do Alana é muito além de todo esse conhecimento, são as pessoas que eu conheci. Os advogados, os pesquisadores, essas pessoas incríveis que estão na equipe junto com a gente. E era muito boa a nossa relação. O Pedro, por estar nesse projeto há tanto tempo, começar como estagiário e continuar nessa luta dos direitos da infância, e apresentar todo dia aquelas movimentações de Brasília. Nós, do Instituto Alana, realizamos um ato público pela imediata regulação da publicidade direcionada ao público infantil. A ICAT, super preocupada com as questões alimentares. Atuo no Conselho Nacional com a pauta da regulação da publicidade de alimentos. O foco não é o produto alimentício, quais são as características dele, mas sim essa mensagem comercial. E o que a gente vê é que essa mensagem comercial está em todos os lugares que a criança convive. A Isa, nossa, ela é muito a cara da equipe, assim, ela mantém muito todo mundo junto, muito mágico, como ela consegue fazer. É a cara do projeto mesmo. É, total. É, acho que se não fosse a Isa, as coisas não seriam como elas são. O que eu acho importante pontuar, para começarmos a pensar em todo esse assunto, Bial, é que nós estamos falando das crianças. Pesquisas no mundo inteiro indicam que até por volta dos 12 anos de idade, a criança não deveria receber nenhum tipo de apelo comercial, porque ela não consegue fazer uma análise crítica dessa publicidade como nós, adultos, conseguimos. O mundo está carente, assim, de valores humanos e éticos, né? Porque, de fato, os bens de consumo não trazem toda essa felicidade prometida. A gente tem que passar outros valores para as crianças. Também queria agradecer o Marcos e a Ana Lúcia por terem proporcionado esse questionamento desde o começo, mostrado que essa é uma luta muito importante e que todo mundo precisa começar a pensar nisso. Parabéns! E também queria agradecer aos conselheiros, que são, assim, pessoas muito inteligentes. Durante esse tempo, muita gente passou pelo Crença e Consumo. Nós tivemos muitas vitórias, várias vitórias vieram depois que eu saí também. E eu acho que as pessoas que estão lá são realmente a força do projeto. Para falar, assim, das pessoas que fazem parte do projeto e da causa que ele carrega, assim, faltam palavras. Não tem agradecimento que sirva para dizer o que o Alana significou na minha vida, o que o projeto Crença e Consumo significou na minha vida e o que conviver com aquelas pessoas incríveis que fazem parte desse projeto significa até hoje. Com certeza me transformou e eu não seria o que eu sou e nem defenderia as coisas que eu defendo se não fosse pelo projeto e se não fosse pelas pessoas que fazem parte dele. Então, muito obrigada por tudo. Tenho o maior orgulho de ter trabalhado aqui e acho que isso vai me marcar para sempre em todos os trabalhos que eu passar. E eu espero que isso continue, assim, sempre para mim, para vocês e para todo mundo que vai vir. Pelas feiras de troca, pelas batalhas contra as empresas, parabéns, Crença e Consumo. É um desejo muito forte meu que esse projeto dure muito mais tempo e que a mesma sensibilidade e responsabilidade que o guiou até aqui, ele permaneça nos próximos 10, 20 anos. Um abraço a todos. Eu queria agradecer a vocês e dizer que isso aqui não é um evento pontual e não é o fim, isso aqui é o começo. Parabéns, somos 10 anos, Crença e Consumo. Parabéns, somos 10 anos! Parabéns, somos 10 anos, Crença e Consumo. Parabéns, somos 10 anos, Crença e Consumo. Legenda Adriana Zanotto